Que a gente fala dos protocolos, aí o Ministério Público vem e diz não dá pra fazer futebol, sabe por que não dá? Porque os jogadores precisam se conscientizar também que eles são parte importante do processo, não só no gramado, não só no CT, não só na concentração, mas no jeito que eles conduzem a vida. O Luiz Adriano foi diagnosticado com Covid, afastado pelo clube. O que você faz quando afasta? Fica em casa, curte a sua quarentena, termina esse período chato, mas vai lá e faz, seguro, sem ter contato com ninguém, sem ter a chance de infectar outras pessoas. Pois ele, sabendo que estava infectado, pegou o carro, foi pra um shopping, aconteceu um acidente com um pedestre, não é? E aí teve um atropelamento, a mãe dele tava do lado dele, a mãe dele do lado dele com Covid, enfim, tudo errado. E agora vai ser multado pelo clube, o que já foi notificado e divulgado pelo Palmeiras, Denilson. Acho justo a punição do Palmeiras e acho, assim, gosto e respeito muito o Luiz Adriano, mas acho de uma tamanha irresponsabilidade. Em algum momento aqui, num passado bem recente, que foi naquele caso do Gabigol, a gente fica aqui todos os dias falando sobre essa questão de protocolo, de se cuidar. Todos nós mesmos viemos trabalhar, tomando uns cuidados e voltamos pras nossas casas. Acho que era algo que poderia ter sido evitado pelo Luiz Adriano, pela mãe do Luiz Adriano, em relação ao acidente. Deixar claro que ele prestou toda a atenção, o cuidado com o menino ali que foi atropelado ali com bicicleta. Isso é muito legal, positivo por parte do Luiz Adriano. Mas essa questão do Covid, Luiz, não dá brecha, irmão. Fica em casa, fica em casa tranquilo, se recuperando e não coloca a vida de outras pessoas em risco. Edilson. Boa tarde a todos. Eu confesso que quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito triste e preocupado, sabia? Porque eu, na minha carreira como jogador de futebol, lógico que eu já errei muito de brigar com o treinador, brigar com o jogador. Era um pouquinho marrento, né? Jogando futebol assim, errei muito. Mas esse tipo de erro hoje é inadmissível. Isso não pode acontecer. Outra coisa está envolvendo outras pessoas. Você não pode errar você envolvido, só você. Tudo bem. Mas você envolver outras pessoas aí, nesse caso aí, tem a mãe dele também, que está indo no mercado. Eu acho que o Luiz Adriano não tem necessidade disso. Ele tem dinheiro suficiente para botar motorista, para contratar alguém para levar a mãe dele, ou até contratar o serviço para levar o que ele precisar dentro de casa. Ele não pode sair. Eu acho que foi um mau exemplo, muito ruim para o Luiz Adriano. Palmeiras está aí tentando ver o que é que vai fazer, na verdade, com o Luiz Adriano. Se está básica, se vai dinheiro que vai descontar dele. Mas eu acho que foi um exemplo ruim que o Luiz Adriano deu para nós, jogadores e a sociedade também.